Item 3, processo 48.500.000.472.2018-95, trata-se do estabelecimento das receitas anuais permitidas rápidas concessionárias de transmissão de energia elétrica para o ciclo 2018-2019. O relator é o diretor André Pepitone da Nóbrega. Então, após a interação com a SFE, a SRD, a SCT, o ONS e a SGT, por meio da nota técnica 144, de 21 de junho, recomendo emitir resolução destinada ao estabelecimento das receitas anuais permitidas associadas às instalações de transmissão sob responsabilidade das concessionárias ao serviço público de transmissão de energia elétrica para o ciclo 2018-2019, é o relatório. A procuradoria já se manifestou, então vamos à fundamentação. Então, primeiro, senhores diretores, vamos abordar a revisão provisória da RAP das concessionárias de transmissão que tiveram os contratos de concessão prorrogados pela Lei nº 12.783. Então, a primeira subcláusula da cláusula oitava dos contratos de concessão de transmissão prorrogados nos termos da 12.783 estabeleceu 1º de julho de 2018 para a realização da primeira revisão periódica da RAP desses contratos. Aqueles contratos que foram celebrados, que foram prorrogados em um ambiente de transmissão por meio da MP579, terão agora esse o primeiro momento de revisão periódica. Na 17ª reunião pública ordinária da diretoria, que foi realizada em 22 de maio de 2018, no âmbito do processo citado, que trata dos critérios e dos procedimentos a serem utilizados no processo de revisão tarifária periódica das rápidas instalações de transmissão de energia elétrica, em especial, relativo às regras de apuração da base de remuneração regulatória e outras. A diretoria decidiu aprovar o submódulo 9.1 do PRORET, no que se refere aos critérios e aos procedimentos a serem utilizados no processo de revisão periódica das receitas anuais permitidas das instalações de transmissão de energia elétrica, em especial, relativo às regras de apuração da base de remuneração e outras receitas, e estabelecer regra provisória para as concessionárias de transmissão, cuja base é 1º de julho de 2018, e definir que as diferenças serão apuradas quando a realização do processo definitivo e compensadas em parcelas iguais até a próxima revisão tarifária. Essa decisão resultou na emissão de resolução normativa de nº 816, de 30 de maio de 2018, e no voto condutor dessa decisão, consta que, em razão da impossibilidade de atualizar o banco de preço da ANEL, o que prejudica todo o processo de revisão periódica contratual, será necessário definir procedimento específico para a revisão provisória das concessionárias de transmissão. Então, para os casos dos contratos de concessão de transmissão prorrogados nos termos da Lei nº 12.783, foi decidido que a metodologia alternativa proposta pela SRM também deverá ser segregada quando couber a depender do contrato de concessão a que se refere. Então, concessionárias prorrogadas para as nove transmissoras serão definidas provisoriamente as parcelas de receitas associadas à base blindada, visto que a data base contratual é julho de 2018. Que, para a base blindada, propõe-se o recalco, então, do custo de capital, denominado receita econômica, nos termos da 7.62, considerando a depreciação dos ativos ao longo do próximo ciclo. Eventuais baixas e desmobilizações somente serão consideradas no processo definitivo. Então, vai-se pegar a mesma base e apenas aplicar a depreciação. Os demais itens e componentes da receita associada à base líquida, como componente financeiro, custo operacional, o OX, serão mantidos com os valores vigentes atualizados pelo índice contratual. E, para a base incremental, serão, em razão da impossibilidade de atualização, a contento do banco de preço de referência, pelo fato de não ter sido conseguido viabilizá-lo, serão mantidas, então, as receitas autorizadas, para que sejam encerrados os processos de atualização do referencial de investimento regulatório, assim como os demais itens constantes do submódulo 9.1, ainda em discussão. Então, em razão da provisoriedade aqui proposta, eventuais diferenças serão apuradas quando da realização do processo definitivo e compensadas em parcelas iguais até a próxima revisão tarifária. Assim, com base na decisão de diretoria, a CGT realizou o recalco do componente econômico da RAPT, que trata a portaria 120, nos termos da Resolução 762, considerando a depreciação dos ativos ao longo do próximo ciclo, conforme apresentado na tabela 1. E aqui a gente apresenta concessionária por concessionária. Então, esses valores foram rateados pelo VNR, de cada módulo da base de remuneração, excluídos aqueles ativos totalmente depreciados em 30 de junho de 2018, conforme metodologia constante do artigo 6 da 762. E para a parcela de RAPT, dos reforços das melhorias autorizadas, para o componente financeiro da RAPT, que trata a portaria 120, de 2016, e para a parcela da RAPT, da portaria 579, de 2012, foi aplicado provisoriamente apenas o reajuste pelo IPCA. Após a conclusão das atualizações em discussão, a ANEL calculará a aplicação e aplicará a revisão periódica da RAPT desses contratos de concessão definitiva e retroativamente a 1º de junho de 2018, com as eventuais ajustes financeiros. Sobre o encargo de conexão da ICG Mossoró 4, por meio de resoluções autorizativas apresentadas no quadro 1, a ANEL revogou as autorizações otorgadas às centrais geradoras listadas para estabelecerem como produtores independente de energia. E tais centrais geradoras estavam previstas para se conectarem na ICG Mossoró 4. A resolução autorizativa 6690, de 2017, foi objeto, então, de pedido de reconsideração interposto pela Central Eólica Famosa 1. No entanto, tal pedido foi indeferido por esse colegiado, conforme consta do despacho 4191, de 2017. E a resolução autorizativa 6738, de 2017, não foi objeto de pedido de reconsideração. Então, diante disso, essas centrais geradoras não foram incluídas no rateio dos encargos de conexão da ICG Mossoró 4 para o ciclo 18-19. Segundo a SGT, não há mais usuários previstos para se conectar na ICG atualmente. E, diante disso, essas centrais geradoras não foram incluídas no rateio para o ciclo 18-19. Assim, senhores diretores, é necessário calcular o ressarcimento da parcela de investimento de responsabilidade dessas centrais de geração a CHES. como disposto no parágrafo 2º do artigo 4 da resolução normativa 320-2008, o que deve ser feito em processo específico para esse fim a ser instruído pela SGT. Sobre o resultado do reajuste da RAP, consoante detalhado pela SGT na nota técnica 144, as RAPs foram atualizadas pelo índice que consta de cada contrato de concessão, que é o GPM e o IPCA, cujas variações entre maio 17 e maio 18 foram de 4,26%, no caso de que foi atualizado pelo GPM, e 2,86% no caso de que foi atualizado pelo IPCA. De acordo com a proposta da SGT, então, para o ciclo 18 e 19, as RAPs totalizam 24 bilhões de reais, aproximadamente. E aqui na tabela 2, então, a gente apresenta a configuração da rede básica, da rede básica fronteira, com RBSR, BNI, acesso à rede básica, RBL, RML e o total, sendo a RML, a receita de melhorias, e a anterior é a receita de instalações licitadas, a RBL. Temos a tabela 3, dando as demais instalações de transmissão, as GITs, a tabela 4, abordando as instalações de interesse exclusivo, e as 5, interligações internacionais. Verifica-se que, em relação ao ciclo 17 e 18, houve aumento de 1,39% do total de receita. Essa é a conclusão do processo. Desse valor, 3,08 pontos percentuais referem-se ao reajuste previsto nos contratos, menos 5,05 pontos percentuais referem-se à revisão provisória dos contratos de concessão prorrogados nos termos da Lei nº 12.783, conforme mencionado neste voto, e 3,36 pontos percentuais referem-se à expansão do sistema de transmissão e às alterações previstas no despacho nº 1.275, de 2018. As parcelas de RAP, referentes às instalações de transmissão previstas, para entrar em operação comercial ao longo do ciclo 18 e 19, de 677 milhões. Aqui está o número, o texto é outro, mas deve ser os 677 milhões. São detalhados na tabela 6. Então, aqui está a composição dos 677. Sobre a parcela de ajuste, a PA, segundo a proposta SGT, para o ciclo 18 e 19, será composta da seguinte parcela, PA de apuração, PA de qualidade DIT, PA autorizada, sem RAP prévia e PA melhorias. Temos o adicional de receita referente à resolução 729, a PA de revisão, a PA de outros ajustes. Então, somado a essas componentes, o valor a ser devolvido pelas transmissoras ao longo do ciclo 18 e 19, por meio de PA de 1 bi, aproximadamente. Então, a partir de tais argumentos e do que consta no processo 48500-000472, voto pela emissão de resolução homologatória, minuto anexa, a fim de estabelecer as receitas anuais permitidas associadas às instalações de transmissão sob responsabilidade de concessionários do serviço público de transmissão de energia elétrica, no total de R$ 24 bilhões, aproximadamente, com vigência a partir de 1º de junho de 2018. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela resolução anexa a fim de estabelecer as receitas anuais permitidas, RAPs, associadas às instalações de transmissão sob responsabilidade responsabilidade das concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, no total de pouco mais de R$ 24 bilhões, com vigência a partir de 1º de julho de 2018. Próximo item. Próximo item.